Oi gente, essa é a segunda aula de Pro Tools LE8 no Mac OS X Snow Leopard. Vamos continuar de onde a gente parou, aqui em File, Open Recent, Aula 1. Então, a gente está por enquanto na janela de edição do Pro Tools. Ensinei para vocês na aula anterior a abrir os canais para começar a trabalhar. Bom, agora eu vou ensinar para vocês algumas coisas básicas de cada canal. Como eu disse na aula anterior, cada canal tem o solo, aqui ó, multi e track record enable. A gente tem aqui os comments, onde a gente pode escrever, primeiro take demo, sei lá, eu escrevi aqui. Insets de AI, onde a gente bota os plugins. Sends de AI, onde a gente envia o sinal do canal para outra saída. E tem o Input e Output. O Input seria esse de cima, onde está aqui, Mic 1. E Output aqui embaixo, onde está escrito Analog 1 e 2, que é a saída básica aqui do Pro Tools. Tem também um pequeno fader que a gente pode abrir. Temos também o volume e o Pan, que a gente direciona o sinal do canal para a esquerda ou para a direita ou para o meio, etc. A gente trabalha o estéreo, né? Em cada canal tem também essa, aqui ó, onde tem essa reguinha. A gente clica com o botão direito e tem essas opções aqui, médio, small, mini, large. Vamos escolher large. Pronto, o canal fica maior. Entendeu? Para a gente enxergar melhor, etc. Dá para deixar jumbo, ele fica maior ainda. Vamos deixar médio, né? Bom, para gravar tem um atalho muito simples, que é a tecla 3. Pronto. Agora a gente já sabe abrir canal de áudio e gravar, né? Vou pressionar maçã Z para voltar, né? Então, vamos ver aqui. Uma coisa muito interessante na edição, como vocês podem perceber aqui, tem o cursor do mouse. Ele é uma letra I, um X, esticado, sei lá. Ele está para selecionar, né? Mas a gente tem várias opções de cursor. Aqui em cima, ó, tem a barrinha, que é para esticar, diminuir. Então, eu vou falar sobre essa barrinha para vocês. Tem a lupa para a gente esticar o som e enxergar mesmo, mais de perto, etc. Tem a mãozinha, tem lápis. Mas aí tem um atalho muito interessante que eu quero falar aqui. Observem com cuidado o cursor do mouse. Está aqui, dei um zoom. Command 1. Ó, o cursor virou a lupa. Né? Command 2, virou a barrinha. Command 3, virou a seleção. Command 4, virou a mãozinha. E assim por diante, até o 6, que vira a canetinha, que pode servir para muita coisa. Ainda vou explicar sobre essa canetinha. Então, viu só? Esse atalho é muito legal porque a gente fica bem rápido na hora de editar, entendeu, gente? A gente fica assim, Command de 1 a 6. Entendeu? Então, nessa segunda aula também eu quero agora falar sobre instrumentos MIDI. Vamos abrir aqui, Command Shift N, New Tracks. Vou abrir um canal auxiliar. Ó. E vou aqui clicar no mais e vou abrir um canal chamado MIDI Track. Create. Pronto. Aqui no auxiliar, no Inserts de A a E, eu vou abrir um plugin que é um software de instrumentos MIDI. Vou abrir um chamado Expand 2. Pronto. Aqui no Expand, a gente tem o canal 1. Eu vou botar aqui um natural grampião. Tá? Bom, e aqui no canal MIDI, a gente tem aqui no In e Out, que onde está escrito All, é o Input. A gente vai em Predefinity e acha o meu teclado. O meu teclado está ligado na USB do Macintosh. O Pro Tools reconhece um teclado ligado na USB do Mac. Ok? Ele saca aqui em Predefinity. No Input. No Output, ele vai... Do canal MIDI, ele vai reconhecer o Expand 2 que eu abri ali no auxiliar. Tá? O Escoletiano é um, onde está o natural grampiano. Ó, que legal. Já temos um piano. Então, eu vou armar aqui o canal MIDI, o Track Record Enable. Vou apertar a tecla 3. Vou clicar duas vezes aqui na lupa, para enxergar tudo de uma vez. Pronto. Na lupa eu seleciono. O que mais eu quero enxergar? Bom. Temos um instrumento MIDI gravado aqui. E no canal MIDI, aqui onde está o tecladinho, ó. Você está vendo o cursor do mouse aqui. A gente tem a mesma opção que na reguinha dos canais de áudio. Clicando com o botão direito. A gente tem aqui, Médio, Large, Jumbo, Small. Para o MIDI. Interessante. Vamos deixar no Large. Pronto. Enxergo melhor o canal MIDI. Tem um outro atalho muito legal aqui. No Pro Tools. O screw do mouse, ele vai para cima e para baixo, né? Então, apertando a tecla Shift, ele anda para o lado. Olha que legal. Os atalhos são muito interessantes, gente. É muito mais interessante saber todos os atalhos do que ficar indo clicar em cada coisa, etc. Agora, aqui a gente tem um recurso muito legal que é... Aqui, ó, onde está o cursor do mouse, estou mostrando para vocês. A gente aumenta ou diminui o tamanho das notas. Aqui em MIDI, no canal MIDI, aqui onde está escrito Regions, N opções de como mexer na minha gravação MIDI. Eu vou botar aqui Notes. Notes. Mas a gente tem essa opção de mexer nas notas, com a mãozinha, por exemplo. Mas vocês estão notando que estão pequenininhas as notas, né? Vamos aumentar elas aqui, ó. Opa, opa, que maravilha! Com a mãozinha, a gente pode selecionar várias notas e mexer para o lado. A gente pode pegar uma nota e mexer para cima. Com a barrinha, a gente pode esticar a nota. Tá? E aqui, olha só, esse segredinho aqui. É difícil de achar isso aqui, olha só. No canal MIDI tem um, esse sinalzinho de play aqui. Vamos clicar nele. O que será? Opa! Aí vem a velocidade das notas, ó. Vou botar aqui Command 4, a mãozinha. A gente pode alterar a velocidade de cada nota. Olha, como é que fica. Opa, baixei demais. Opa! E lá, velho! Tá, beleza. Ok, gente? Estamos pegando várias manhas aqui, né? Que legal, né? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. E aqui, ó, a gente clique... Apaga ele de novo. Aqui no auxiliar... Bom, continuamos na próxima aula. Não é muita informação, né? Valeu, gente. Até a próxima. E aí... E aí... Obrigado.